Sim, é verdade, já joguei com duas jogadoras que jogam na Suíça, a Guarda Redes, chama Gaga e a Defesa Central, que é a Rachel. São duas jogadoras que são muito competitivas, são jogadoras que estão habituadas a estes palcos. Nós é a segunda vez que estamos aqui e estamos a preparar este Europeu da melhor maneira. Sabemos que vai ser difícil, mas estamos preparadas. É assim, não há jogos iguais, nós evoluímos, mas a Suíça também evoluiu, por isso esperámos um jogo difícil, complicado, com jogadoras muito competitivas, a jogar em ligas muito competitivas, como a Alemanha, a Espanha, a Inglaterra, na própria Suíça, no Zurique, por isso são jogadoras que têm muita qualidade, mas nós vamos usar o nosso coletivo para conseguir vencer a Suíça. É assim, acabei por ter as minhas férias, também acho que foram merecidas, acabei por descansar e sinto-me bem fisicamente neste momento. Sim, ajuda, é sempre bom sentir a confiança da equipa técnica, claro que é sempre uma responsabilidade enorme por este símbolo que trazemos ao peito e é sempre continuar e dar-me o melhor. Sim, eu sou uma defesa que gosta de marcar golos, não esconde a ninguém, fico muito contente por ajudar a equipa, mas o mais importante é as vitórias. Sim, foi uma época difícil, aliás como todas, a nossa liga está cada vez mais competitiva, mas fico muito contente pela distinção, mas acho que o prémio fica bem entregue a qualquer uma jogadora do Benfica, por isso fico muito contente por tudo que está a acontecer na minha vida e das minhas colegas.